O que acontece, Filipe? Me põe na câmera Acho que é irado, vamos lhe dar uma olhada É só que ser divertido, como, como, não podemos ir para o oceano, então, nós vamos trazer o oceano para o oceano. Sim, sim. Mas é só ser um, 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 e vamos ter o oceano quando ele se encontra. Então, vamos lá. parece que é um oceano. Vai, tipo, 10. Vai, tipo, 10. Vai, tipo, 10. O que acontece, Filipe? Filipe? Me põe na câmera. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A gente acabou de fazer aqui na ESPN em Los Angeles, aqui no centro, irado.